Querida, que história é essa de você estar curtindo e comentando a sua auto do meu macho, hein? Eu? Exatamente. Eu não, né? Te conheço. Ah tá, mas meu namorado você conhece, né? Vive olhando pra ele, mandando mensagem. Colega, se seu namorado vier falar comigo, o problema é seu e dele. Como é que é, garota? Fala mais um A pra você ver. A. Tome, tome. Ah, seu macho, me solta. Vou te enragar sapo, te amo. Fique longe, que ele é meu, você tá entendendo? E some daqui, pra eu não estragar sua cara no chão. Vou mesmo, direto pros braços daquele gostoso. Como é, garota? O que que tu disse aí? Nada não, nada não, nada não. Socorro, gente. Socorro. Encosta nele que eu te mato, sua vagabeza. Além de vagaba, eu beza. Credo, que mulher selvagem, gente. Eu, hein? Quero ver, mexer com ele agora, quero ver. Amor, vou ali no bar tomar uma com os meninos, viu? Vai aonde? No bar, ali da esquina. Quer ir pra bar, hein? Pois vai, pode ir. Posso ir de boa, então? Aham, pode, vai, pode ir. Tô indo, então. Aqui, você vai aqui, rabadeira, aqui, pá, rapaz. Tomei aqui, seu bar. Calma, mulher. Calma, o meu chibiu. Que isso, amor? Tá pensando que eu sou sua rapariga pra você que tá saindo e me deixando aqui sozinho em casa, rapaz? Era só dizer não. Eu sou lá, mulher, de dizer não. Eu sou irônica. Eu quero é que tu vá. Pra tu receber uma benção, uma galinha voando nos peitos. Bora beber, galera. Aff, jubileu já tá bebaço. Vamos beber, que amar tá difícil. Ei, jubileu, vamos embora, vamos embora. Pera aí, tininho. Senta aí, vamos tomar uma com os caras. Não, rapaz, vem cá. Só a saideira, pera. Não, não, já chega. Aí, pera aí. Tá pensando que teu pâncreas é de ferro pra tá bebendo assim? Não é pâncreas não, é fígado. Fígado, pâncreas, rim, tudo a mesma coisa. Pois o meu nome é jubileu, pâncreas é meu. Eu tô bebendo com meu dinheiro ou é com o seu? Olha e deixe de rebeldia. Você vai me esperar aqui que eu vou comprar água pra você. É o quê, véi? Que cê tá me olhando aí? Quer tomar uns pau? Jubileu, rapaz. Não posso te deixar um segundo sozinho que tu já é pronta, né? Bora, rapaz. Passa aqui. De nada, esse cara fica aí me encarando. Encarando o quê, rapaz? É, ele é juninho cego, não enxerga não. Ixi, é juninho cego, é? É. Nossa, ainda bem que você não deixou fazer besteira, viu? Eu te amo, sabia? Pronto, começou as viadagens. Bora, beba tua água aí e fica quieto, cachaceiro dos infernos, é que apagode... Ó, já lhe falei que eu não gosto que me chame desses apelidos. Eu tô lhe falando sério. Rampai, mas só porque eu te chamei de cabeça de estropar capacete? Não me chame disso não, rapaz. Ai, tu tá aqui que eu não tô mexendo com a nossa, rapaz. Calma, calma, calma. Eu tô brincando, rapaz. Relaxe. Mas pare de brincadeira. Qual foi? Cabecinha de nós todos. Fique bravo não, né? Nossa, o rapaz vou lhe pegar dois. Cara, é brincar. Vai ficar tocando fora com essa curta. Eita, pronto. Parei, parei, pronto. Ai, cabecinha de pirulito pop. Mala, rapaz. Rapaz, eu vou-me embora. Vai não, Minecraft. Rapaz, eu vou lhe arrumar uma predada na cabeça. Não, não, parou. Aí não, aí já chega. Pronto, parou. Acho bom. Ei, fica comigo. Deus me livre. Tá arreprendido em nome de Jesus. E comigo, você fica? Também não. Eu não fico com índios da tribo fu. Fica com eu, então. Fica com eu. Sai, não. Não quero ficar com vocês. Só um beijinho. Tô avisando. Eu vou ter que ser grossa. Eu vou agredir vocês. Eita, ela é selvagem. Vou contar de um até cinco. Um. Calma, calma. Dois. Salcelinho. Cinco. Sai, 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 sai. Sai. Fedoreto. Volte pras ondas do mal, Ferendas. Eu tô com cara de inferno pra tá cheio de demônio atrás de mim. Nossa senhora, me agrediu. Ó que tentação do inimigo isso aqui. Só porque eu tô de dieta, ó. Só porque eu tô de dieta, aparecem as coisas gostosas pra eu comer. Ai, sai pra lá, tu capeta. Eu não te quero. Aliás, eu vou pegar só um pedacinho. Não, não vou pegar, não. É que eu preciso emagrecer. Que eu tô parecendo a mama brusqueta. Mas tá tão cheiroso. Olha que cheiro cheiroso desse negócio, dessa bolacha. Bolacha é biscoito, é biscoito. É rosquinha. Ô, rosquinha gostosa. Ai, demônio. Rosquinha não. É um roscão. Parece a rosca de minha amiga. Olha lá. Tá até melhorar de cocô ali. Ser fitness é difícil, viu? Quando a gente menos espera, pá. Aparece uma coisa gostosa que engorda pra gente comer. Olha que cheiroso. Hum, que gostoso. Vou pegar. Só um pouquinho vou pegar. Não vou não. Melhor ficar só espancando ele aqui. Pra ver se mata a minha vontade de comer. Tome, tome comida gostosa. Tome. Deus não te ama comida gostosa. Já diz o ditado. Mil cairão à minha esquerda. Dez mil à minha direita. E eu vou pelo meio. Porque pelo lado deu uma merda do caralho. Sigo firme na minha dieta. Talvez não. Talvez eu pegue só um pedacinho pra comer. Que tá muito cheiroso. Ai, meu Deus. Tome.